A gente vai falar sobre essa história pavorosa que circulou pelas redes sociais hoje. Viralizou um vídeo falando de uma mulher que pegou piolho na extensão de cílios, que é aquele procedimento que coloca mais fiozinhos nos olhos pra dar um efeito assim, né? Mais de um olho mais aberto, chamar mais atenção. Agora a gente vai rodar o vídeo do piolho pra vocês verem. É mentira, gente. Vou poupar vocês disso. Não vai ter vídeo de piolho, não. A gente só foi atrás de informações pra saber se isso é real, se existe mesmo esse risco. A nossa produtora, e quais são os outros também, né? A nossa produtora, a Rafa Paula, ela falou com a especialista em cabelo e cílios, Luciana Passoni. A Luciana disse que sim, pode acontecer de ter uma infecção ou ter ali uma falta de cuidado, digamos, né? A ponto de pegar piolho. Jesus amado, é isso mesmo, gente. Mas vocês se acalmem, tá? Porque o que acontece é que dá pra evitar. A Luciana diz algumas coisas aqui, deixa eu pegar pra vocês que eu vou ler aqui. Eu tinha mandado pra SEMA, ela ia falar sobre isso pra gente, porque a SEMA é uma adepta, foi já, dos cílios postiços. O que a Luciana diz é que o tamanho, né, a quantidade de fios, ela tem que ser 25% adequada, 25% de densidade dos seus cílios. E que se você colocar muito, vai pesar, vai puxar o cílio e pode cair da raiz. Ou seja, às vezes não volta mais. Tem que durar no máximo 15 dias. Se durar mais do que isso, é porque não tá lavando direito. Essa história aí do vídeo, diz que a moça parou de lavar pra durar mais e aí aconteceu do piolho. Gente, toda vez que eu falo piolho eu tenho vontade de rir, mas vamos lá. O material tem que ser fibra sintética, aqueles cílios de leque não são indicados. É outro material e ainda mais pesado. E o material sintético é caro. A Luciana falou numa faixa de mil reais, mas a SEMA, na nossa conversa, pontuou que depende muito do lugar onde você mora. Se na favela, por exemplo, nas comunidades, tem muita empreendedora de beleza. E lá seria insano cobrar mil reais. Então, é um valor muito menor do que esse. Mas aí é o caso de você perguntar, se informar, conhecer a profissional, saber onde ela estudou, enfim, toda a formação dela pra que dê tudo certo. Ô Cris Guterres, você já tinha ouvido falar na história do piolho no cílio ou também ficou apavorada que nem a gente? Sabe o que eu acho engraçado? Que falar em piolho já começa a dar coceira. Só de falar em piolho, eu já começo a coçar. Eu nunca tinha ouvido falar nos cílios. Eu fiquei surpresa aqui com a reportagem dessa moça, né? Agora, também achei caro, mil reais os cílios, bem caro. Você sabe que eu fiz duas vezes, Camila. Uma primeira vez, porque é muito cultural isso. É uma moda, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na África, países da Europa. Só que cada país tem aí uma... As mulheres costumam usar uma densidade. Então, eu fiz uma vez com uma africana. E na África, elas colocam muitos cílios. E eu coloquei... Menina, parecia que eu não ia conseguir mais abrir o olho. Foi uma coisa de louco, assim. E aí, eu fiquei dois dias só. A primeira pessoa que me olhou e falou que estava feio, eu tirei. Saí meio louca, desesperada. Ô, Cris, mas ela deu alguma indicação de cuidado? Ah, amada, eu fiz bem no fundo de quintal, vou ser sincera. Eu lembro, paguei 80 reais. Como você trouxe esses mil reais aí? Eu amo que a gente está dando as dicas aqui. Que nem a gente segue. Bom, fica aqui o recado. Não faça o que Cris Guterres fez, mas quem sou eu para julgar, hein? Camila, você está pagando mil nos cílios? Se eu estou pagando mil nos cílios, imagina quanto paga no cabelo. Não, Camila, não dá. Fiz e aí não foi legal. E aí, a segunda vez, eu já fiz com uma moça da minha comunidade, que eu sou lá do João Vistre, Zona Oeste, aqui de São Paulo. Sou adepta das empreendedoras da comunidade. E a Vanessa fez super bem feito, foi muito legal. Eu já fui um pouco mais caro, deve ter custado aí em torno de 300 reais. Ela me deu todas as orientações, que eu tinha que voltar dali 15 dias e tal. Mas eu acabei desistindo, porque, assim, eu às vezes me questiono. Qual que é o meu limite de cuidado e de beleza? Eu acho que, para mim, ter aquela delicadeza com cílio, não pode lavar o rosto com água quente, não pode ficar puxando o olho, é demais. Então, eu fiz, ficou bonito, gostei, mas não voltei. Prefiro, quando eu quero uma maquiagem, assim, mais glamurosa, colar aquele cílio de um dia só, está tudo certo. Assim, não corro o risco de pegar piolho. Tem que ter talento para segurar. E vamos evitar piolho também, né? Bom, mas quem quiser colocar... Não, tem que colocar! Porque tem muita mulher colocando, está bem moda, né? A gente vê aí muitas mulheres com os cílios compridinhos, mas é só tomar um cuidado ou outro básico. Quem tem o talento para tomar esse cuidado, que tome, senão os cílios postiços é que dá para tirar no mesmo dia, também são outra opção.